Bom dia, gente! Bom dia, você da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste. Bom dia, você da Zona Centro-Sul. Estamos começando mais essa edição do programa da comunidade. Aí eu vejo o TP passando aqui, eu só vejo uma parte que tem beijo peixinho. Então, tem uma sequência fofa de beijo. Olha só como está o TP aqui, minha gente. Volta aí, Ivan. Hoje nós temos, quem escreveu foi o José Mau, nosso organizer, Miria. Hoje nós temos uma sequência fofa de beijo peixinho, coração explode. São os vídeos do Jacques Suell, do Jorge Teixeira, do João, do São José, do Juliardi e também lá do São José e da dupla Verônica e Daniel do Águas Claras. Ele diz assim, nós temos uma sequência fofa. Eu tenho certeza absoluta que é fofa. Porque o Josemar, ele é todo durão, sabe? O Josemar não é uma pessoa. O Josemar não é uma pessoa assim muito emotiva, apesar das pessoas... Não, não vou dizer isso porque é uma notícia muito triste pra gente dar aqui pra família dele. Ele toma banho, que ele nunca chegou aqui em Fedoreto. Como assim que ele não gosta de tomar banho? Olha, o Ivo tá aqui no meu ouvido dizendo que o Josemar... Várias coisas do Josemar, eu acho que o Josemar não merece isso. Acho que eu não vou falar nada disso do Josemar. Agora que ele tá com óculos todo estiloso, ele tá. Josemar, depois tu vem aqui trazer... Traz esse óculos pra mim pra poder... Vem cá, Josemar. Vem aqui agora! É isso mesmo? Será que é a letra assim? Ixi, não, pega o microfone, pega esse microfone aí. Eu não sei como é que... Tu sabe a coreografia dessa música? Não, eu não sei. Tu dá, Josemar. Mas eu posso tentar, se você quiser. Vamos lá, vamos tentar, vai. Vai, como que é? Eu não sei, arruma um vídeo aí na internet. Como é? Como é? Como é que você vê? Eu não sei o homem. 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 Põe a mão no joelho. Eu vou te botar a mão no joelho. De ladinho assim. Eu não sei o homem. É isso? É isso? Não, Josemar, eu acho que não posso te amar, não. O Gisélio tá na rua. O Gisélio tá na rua. Não tá na rua, Gisélio. Tá aqui, ó. Bora lá, massa. A gente consegue. João, vem pra cá, João. É pra te vir pra cá, João. É assim, ó. É assim, ó. Faz assim, ó. Malha, meu filho, malha, malha, malha. Agachamento, vai, agachamento, vai. Agachamento. Vai. Agora todo mundo puxando pra fazer glúteo vai, vamos fazer glúteo vai. Vamos fazer glúteo. Vai glúteo. Vai glúteo. Vai glúteo. Isso, glúteo. Do outro lado agora, glúteo. 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 Tá bom, já. Meu Deus, tinha muita humilhação, que você é bom não passar nessa televisão. Me dá esse óculos pra cá, deixa eu ver esse óculos como é que fica. O Ivan que nos obriga. O Ivan obriga, né? Tu tá cansado com o bicho. Tu tá precisando malhar, hein, meu filho. Faz quatro apoios, já fica cansado. Mas eu já tô fazendo academia, Márcia, agora. Gente, que óculos é esse? Quantos graus tem esse óculos, minha Nossa Senhora? Três e meio de cada lado. Gente, eu não tô vendo nada com esse óculos. Tem três e meio? O ladrão me roubou outra, eu tô usando o meu anterior, que é mais fraco ainda. Esse aqui é mais fraco do que o outro. O ladrão levou teu óculos, né? Levou, olha. Eu acho que ele era míope também. Ele era míope não, ele era ladrão mesmo. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Vamos lá, que o negócio aqui é sério, rapaz. O negócio é sério. Olha, vamos pros beijos, né? Porque eu acho que depois dessa aula de ginástica aqui, meu filho tá até doente. Faz tanto tempo que eu não faço apoio, meu Deus do céu. A gente só faz agachamento na academia. Vamos pros vídeos... Pros vídeos. Não, não sei. Vamos pros vídeos fofos dos Beijinhos Coração Explode, que segundo o Josemar estão fofos os vídeos. Coloca o primeiro aí, vai lá. Beijinho Explode, vai. Mais outro. Mais outro. Vai, Lu. Vamos mandar um beijo pra Márcia Lás-Más. Vai. Ai, meu Deus. Essa é a Verônica e o Daniel lá da Águas Claras. O pessoal morre de vergonha. E eles tentam mesmo. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou falar aqui na câmera do Rui. O Beijo Peixinho Coração Explode deles. É muito melhor do que o meu. É melhor que o original. Ai, meu Deus. A chefia tá aqui. Caled não me viu não, né, Júlio? Tu me viu fazendo apoio aqui? Não, né? Tu viu? Viu não? Põe aí o áudio aí pra ele poder ouvir o que eu tô falando, perguntando aqui, enquanto eu mando o Beijo Peixinho pros meninos. Quero saber se ele viu fazendo quatro apoio aqui no estúdio. O Júlio que tá aí atrás do Caled diretoria. Viu? Viu? Ai, meu Deus. Não, né? Acho que não tá demissão, não, né? É, tá aí ele. Ele tá aí atrás. Será que dá demissão isso? Dá não, né, Ivan? Não. Tá ótimo. Não paguei cofri ou não dá? Isso eu tô falando aqui com o Ivan Nascimento porque a nossa diretoria está agora aqui no suíte. Né? O Caled e o Júlio. Mostra ali. Quem tá aí atrás dessa câmera? Tu é Anderson? Mostra ali, Caled e o Júnior aqui, ó. É de diretoria e ele tava vendo eu fazer o apoio. Aí eu tô perguntando se dá demissão. O Ivan tá dizendo que não dá demissão porque eu não paguei cofri. Beijos fofíssimos esses que nós mostramos agora porque são beijos fofos mesmo, tá? E o nosso WhatsApp tá aqui pra isso. 991-53-79-59 é pra você mandar o seu beijo fofo, como fizeram as crianças aqui. Beijos melhores do que o original. Mas isso você que tem em casa já deu pra perceber, né? Beijo muito mais bonito do que esse meu. Mas o que importa é o amor que eu tenho no coração e eu vou mandar outro. Enquanto o pessoal... A sirene! Põe o Facebook, prepara o Facebook aqui pra gente mostrar porque o pessoal que tá editando a sirene tá bombando. E aí você que tá aí do outro lado, minha nossa senhora, essa daqui, olha esse daqui, olha esse vídeo. Aí você vai votar porque nós estamos reservando aí uma super premiação pra votar pro vídeo mais badalado. O primeiro você tem que votar 1, votar 2 ou votar 3. Muita gente tá votando. O pessoal tava só curtindo, não tava votando. Quando eu disse ontem, expliquei ontem que tem que curtir e votar, o 3 tá na frente. O vídeo número 3 está na frente, está bombando. O vídeo vencedor vai ganhar uma super premiação que o diretor já me anunciou. É verdade aquela história da viatura? Vai andar na viatura? Vai andar na viatura. Olha, só conta o voto. Vou falar aqui na câmera aqui do nosso querido Anderson. É tu que tá aí mesmo Anderson, é? Porque ele é pequenininho e aí a gente não consegue chegar aqui, né? Olha, você só é um voto por pessoa, por perfil, por página no Facebook, ok? Vai lá no nosso Facebook do Agora, vê lá os vídeos, chama os amigos, pode marcar os amigos, pros amigos também votarem, não tem problema nenhum não, tá? Mas cada pessoa só pode votar num vídeo, ok? O vídeo vencedor vai ganhar um passeio na viatura da polícia, mas não como preso, gente. Passeando mesmo. A gente já conversou com o Wallace, ele vai dar uma passeada com a sirene ligada. Porque tem que ligar a sirene, que isso não tem graça, né? Tem que ligar a sirene. E tem outra premiação também, que o Ivan Nascimento vai escolher aí pra gente poder dar essa outra premiação. Então, vocês podem votar, vocês podem curtir, tem que curtir, tem que votar. Não é só votar não, tem que curtir e votar, tá? Pode votar quantas vezes quiser, mas só vai votar e vai valer um voto por pessoa. E você acha que podia valer quantas vezes a pessoa entrar? Porque a pessoa tá entrando lá e tá votando, quem quiser ganhar, que vote várias vezes. Não? Então, é uma só, um só, um perfil, uma página para um voto. Quer votar um, tem que votar lá. Vídeo um, vídeo dois, vídeo três, até a gente sair o resultado. Quando é que você vai receber o resultado? Sexta-feira, Ivan? O resultado é na sexta-feira. Você que tá votando, fica ligado, porque o resultado é na sexta-feira. Jamilson. Esse é o Jamilson do João Paulo II. Parece toda a obturação dele, olha lá. O que importa é que ele é feliz e ele fez o vídeo. E essa aqui, essa é a Larissa do Coroado, que não dublou. A Larissa não dublou. A Larissa fez o vídeo mesmo com os sons do próprio pulmão dela, tá, gente? Porque a diferença para os outros é que as pessoas dublaram. A Larissa não dublou, porque quem sabe faz ao vivo e faz logo. A Larissa fez. A Larissa tá na frente. Então, os familiares, as pessoas aqui, podem votar. Vão lá. Não dorme no ponto, não. Vota, porque aí o ganhador vai ganhar super prêmios aqui do programa da comunidade. O resultado é na sexta-feira. Vamos ver aqui quem foi que já votou? Olha só, esse é o nosso WhatsApp, já mandando, dando sinal de vida, já dando recado aqui. O Josemar já voltou lá para a mesa dele, já para acompanhar os recados do nosso WhatsApp. Tá aí, ó. O pessoal já mandando recado, flagrante de assalto, porque o nosso WhatsApp também é para denúncia. O nosso WhatsApp não é só para mandar beijo. É para mandar beijo também, mas também é para denúncia. Denúncia para você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, que pode fazer, não só durante o programa, pode fazer também durante 24 horas por dia, sete dias na semana, porque o nosso WhatsApp não fica desligado, não. Ele fica online o tempo todo. Então, Josemar, deixa o telefone aqui, vai para casa, mas quando vai no outro dia, ele tá aqui olhando o WhatsApp e conferindo todas as mensagens, tá? Então, você pode fazer a sua denúncia pelo WhatsApp, pode fazer a sua denúncia no horário do programa pelos nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952. Bora para os destaques? Você que tá acompanhando o programa da comunidade, vamos saber o que a gente tá preparando para você hoje? Vamos trazer o primeiro destaque. O motorista é baleado, por engano, na zona norte da capital. Que infelicidade, que engano, viu? A gente vai trazer esse destaque hoje aqui no programa da comunidade, onde o motorista acabou sendo baleado, por engano. Tava no lugar errado, na hora errada e acabou levando um tiro. É um motorista de táxi, tá acompanhando aí as imagens, é um motorista de táxi. Pra você que tá acompanhando aí. E não é só isso, não. Tem destaque de polícia também. Na zona leste da cidade, o adolescente de 16 anos morre com três tiros no São José 2. E segundo a polícia, infelizmente, o crime pode ter sido acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas. Olha só o que é uma vida breve, uma vida encerrada com 16 anos. Por quê, minha gente? Por quê? Por causa do tráfico de drogas. Segundo a polícia, o crime tá sendo investigado ainda. E a polícia, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, deve elucidar esse caso aí, como sempre, de forma muito rápida, muito breve. Mas, infelizmente, aí a gente, apesar de saber quem foi o criminoso, saber quem foi o autor do disparo, não pode recuperar a vida do adolescente, né? Escolhas erradas encerram de forma trágica, infelizmente. Tem mais, no centro da cidade, camelô é preso depois de tentar matar, com oito facadas, um colega de trabalho, outro camelô. O crime foi na esquina da Avenida Eduardo Ribeiro, com a 7 de setembro. Essa foi a vítima sendo atendida pelo SAMU, né? Porque foi chamado SAMU. Foi ali na esquina, ali, olha, da 7 de setembro, com o Eduardo Ribeiro. Você tá acompanhando imagens aí do local. Infelizmente, aí a gente traz mais esse caso. Ninguém morreu, mas a gente traz mais essa tentativa de homicídio, está aí o camelô, que foi o autor das facadas, né? E a gente vai trazer mais detalhes aqui no programa da comunidade. Temos notícias também de Parintins. O Tadeu de Souza traz informações sobre casos de desaparecimento que tem preocupado parintinenses. Por mês, pelo menos uma pessoa some. É uma estatística alta, é um número alto, porque ninguém tem que sumir. Então não dá pra, por mês, sumir uma pessoa na cidade de Parintins, lá na ilha. Tadeu de Souza vai trazer esses e outros detalhes daqui a pouquinho no programa da comunidade. Você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 5 minutinhos. O Agora desta quarta-feira já começou e você fica ligado, a gente vai pra um rápido intervalo. Diretor, se quiser fazer o Agora premiado, já tá aqui o bolo. Quer fazer o Agora premiado? Já faça logo. Quer fazer? Ou chama logo o intervalo? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Você que tá aí do outro lado, fica ligado, porque o programa já começou. E se liga nos nossos telefones e no nosso WhatsApp. A gente vai, mas volta já já. Não sai daí não. Papá que vem. Gabin . E aí E aí Obrigado.